Sigo a cá Esperando ter Luz Azul De la ciudad Se apaga Al amanecer Se Retira Descansar No sé lo que estoy Haciendo Acá Solo sé que vos No estás mirándome Quizás sea El final Del juego Solo sé que vos No estás quedándote Sigo a cá Estás Escondiéndome Mucho ruido En la ciudad Voy Voy a Desaparecer El Vacío Quedará No sé No sé lo que estoy Haciendo Acá Solo sé que vos No estás mirándome Quizás sea Quizás sea Ya El final Del juego Solo sé que vos No estás quedándote No te 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 No sé lo que estoy O que eu estou fazendo aqui? Só sei que você não está meantando Talvez seja o final do jogo Só sei que você não está meantando Não sei o que estou fazendo aqui Só sei que você não está meantando Talvez seja o final do jogo uma vez mais Só sei que você não está meantando 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 Legenda Adriana Zanotto